Salve, salve galera! Randômico com vocês aqui em mais um vídeo de Pokémon GO! Vem comigo! E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim! Olha só, o vídeo de hoje é um vídeo especial, pelo menos pra mim, um vídeo que eu aguardo muito tempo, foram aí um ano e longos meses pra chegar até aqui. Vocês já tem o spoiler do título do vídeo, né? O fato é o seguinte pessoal, hoje eu sincronizei tudo certinho pra conseguir chegar aqui e subir de nível junto com vocês, chegar no tão sonhado nível 40, que é o nível máximo do Pokémon GO. Eu realmente tô muito feliz pessoal, foi uma longa batalha. Eu fui preso, fui assaltado, eu viajei pra outros estados. Inclusive eu gostaria de ter viajado um pouco mais, mas deixa isso pra lá. Isso é uma outra história. O fato é que é o seguinte pessoal, esse jogo mexeu realmente comigo, mudou totalmente a minha rotina, me tirou de casa, me levou pra rua, conheci muita gente, muita gente mesmo. Tenho que agradecer muita galera que me ajudou. O Renato que trouxe o Pokémon GO Plus pra mim lá dos Estados Unidos. O Jorginho que me ajudou a fazer o Pokémon GO Plus funcionar. Velho, muita gente mesmo, toda a galera que eu conheci, o pessoal que curte meus vídeos, que deixou like, que deixou comentário, que visualizou. Obrigado mesmo pessoal, vocês me incentivam bastante dessa forma. E vamos parar de enrolar e vamos chegar logo nesse nível 40. Eu tô com dois Pokémon aqui, deixa eu clicar nesse PID, hein. Cadê o PID? Tá travado o jogo, velho. Puxa vida. Tá travado o jogo. Caraca, velho, tá travado. Vai dar certo pessoal, vai dar certo. Tenho fé, com fé em Moutris, vai dar certo. Agora vai funcionar. É só citar Moutris que tudo resolve. Fica tudo certo. Então pessoal, voltando aqui, deu um pequeno probleminha aqui no Pokémon GO, travou, né. Agora vamos ver se a gente consegue capturar um Pokémon meio sudoúdo, da hora. Aqui, 1632 o CP dele. Eu vou dar uma Raspberry, né. Vou utilizar uma Ultra Ball, né. É o nosso Pokémon que vai nos levar para o nível 40. Vamos tratar ele com respeito, né. Então, ok. Vamos tentar um lançamento qualificado aqui. Lançamento ótimo. Fica aí, cara. Eu preciso que você fique nessa Pokébola. Aê. Ficou. Caramba, pessoal. Que felicidade. Ok. Não quero nem ver o IV dele, essas coisas. E tá aqui. Chegamos no nível 40. O nível máximo do jogo. Bacana, bacana, bacana. Deixa eu já tirar um print aqui, né, da tela. Tá aqui. Galera, muito legal mesmo ter chegado aqui no nível 40. Olha aí. Que da hora. Muito bom, muito bom, muito bom. E é isso. Tá aqui. Nível 40. Nível máximo. Pessoal, eu tô muito feliz com isso. Só que é o seguinte, eu ainda tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês, tá. Não é só eu chegar no nível 40, não. Tá. Deixa eu ir aqui nos meus Pokémon. Porque é o seguinte, eu tenho um Pokémon especial que eu ainda não mostrei pra vocês. Deixa eu vir aqui. Olha só, pessoal, eu tenho aqui, ó, essa Magikarpa Shine, tá, com o IV-48. E eu tenho essa outra Magikarpa aqui, ó. Magikarpa Shine com o IV-98. Beleza? E é o seguinte, pra comemorar essa chegada no nível 40, eu vou evoluir, obviamente, a nossa Magikarpa Shine pra se transformar no nosso Gaira dos Red Boladão. Beleza, pessoal? Esse é o meu presente que eu tenho pra vocês, tá. Tô muito feliz ainda, tô emocionado, na verdade, de ter chegado no nível 40. Isso realmente é uma marca muito especial pra mim, pessoal. Muito legal mesmo. E agora vamos evoluir aqui, a nossa Magikarpa Shine. 98 de IV-98. Vai se tornar um Gaira dos Boladão, Boladão, Boladão. Ok. Muito bom. Olha aqui, nosso Red Gaira. Que da hora. Muito bom. Legal mesmo. 2.244, tá. Olha só, pessoal. Eu tenho aqui, ó. 5.421.000 de Stardust. Olha só, pessoal. Juntamente com esse Red Gaira dos Boladão aqui, eu tenho outros tantos pokémons com IV-auto que eu já selecionei aqui e que eu vou dar power-up neles. Infelizmente, não vai ser nesse vídeo, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Esse vídeo tem que ser rápido mesmo, só pra registrar essa chegada no nível 40 e evoluir aqui a nossa Magikarp Shine. Beleza? Tá aqui o nosso Red Gaira dos Boladão. E pessoal, realmente eu tô muito feliz, eu tenho muito que agradecer. Muito obrigado mesmo por vocês terem me dado essa força durante todo esse tempo, assistindo meus vídeos, deixando like, deixando comentário. Até desafios foram lançados pra mim aqui no nosso canal. Beleza mesmo? E olha só, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, clica no joinha, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou! Boa! Boa!